Vai, 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 vai Uhuuuhuuu Ah, ah, ah E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, eu já tô dentro do lobby Do Skywar e eu tô afim de jogar De Homem Bomba hoje, vamos explodir Alguns caras, bom, vamos lá pra mais um Vídeo então galera, naquele estilão Ruxando e tudo mais, eu tô Sentindo saudade de fazer uns desafios Então, digam aí nos comentários se vocês Querem que eu faça algum desafio e tal, se vocês Tiverem alguma ideia, alguma sugestão bacana Que eu posso trazer mais desafios Como aqueles loucos que ele Já fez aí no canal, beleza? Eu tô gostando muito desses mapas novos O Nether agora é um dos mapas preferidos Sei lá, eu gostei bastante, porque é um mapa bem Frenético e tudo mais, e ó Eu tenho uma TNT aqui, né? Eu podia usar esse TNT pra matar o cara Mas acho que eu vou matar ele na porrada Porque ele tá aqui pegando os itens do baú E ele tem um peitoral de ferro Ele é paladinho, nossa o cara demorou um ano Pra perceber que eu tava batendo nele Vamos lá galera, vamos subir E vamos nessa galera Partidinha aqui já começou insana Já demos aí o First Blood, né? O que é bem bacana E vamos ver se a gente consegue jogar bem Algumas partidas, tá? Eu não sei se eu jogo mais em mapa novo Mapas novos e tal Ou se eu de vez em quando também jogo Em mapas antigos Sei lá, o que vocês acham mais legal? Digam aí que eu quero saber O cara... Que sorte que eu joguei esse cara lá Pra desgraça do mundo Porque senão eu ia morrer Fácil Pô, que cara safado Ainda bem que eu tenho TNT Então eu vou começar a usar esse TNT Antes que eu morra pra TNT, né? Acho que é bom, né? Acho que é bom, beleza Galera, nossa Já tomei uma flechada na cara Vou mandar uma flecha na cara do maluco Já desvei da flecha dele Vou botar uma TNT aqui na ilha dele Não consigo alcançar o bagulho Não consigo alcançar Tem perigo dele pular em cima de mim? Provavelmente tem Vamos então colocar aqui Uma TNT em cima dele Nossa, joguei duas TNTs ali Foge Vamos mandar uma flecha Matei ele na TNT É assim que se faz, galera Aprender, né? Aprender, beleza Então, bom Vamos chegar aqui Mandar uma MLG no chão Roubar os itens do cara Pegar o balde de volta Agora tem uma espada encantada Com Fire Spectrum Isso é ótimo Vamos matar geral com ela, galera Ok, tem um cara ali dentro Da base Não saiu da base Por quê, meu filho? Vamos lá tirar ele da base, galera Vamos lá tirar ele da base dele Tá, eu tenho pouco bloco Então, eu tenho que começar A conseguir mais blocos Agora o cara saiu da base, né? Só porque eu cheguei perto Ou será que era essa ilha aqui? Eu já não lembro Mas, opa Tomei flechada na cara Ele errou uma flecha Acertei nele Rapaz, aqui eu não erro flecha, não Aqui eu não erro flecha, não, parça Foi mal Beleza? Vamos ver se eu consigo mandar uma TNT aqui na dele Se eu não tava esperando por isso Ah, não Até mais, cara Até mais Ele tinha vida extra, eu acho, galera Tinha assim King Fernandes Vamos ficar olhando aqui Ele renasceu Tá logo ali na frente Mandei uma flecha totalmente errada Eu queria mais blocos Eu tenho blocos de madeira, não Não deu tempo de pegar o bloco Nossa, eu consegui Consegui matar o cara Me salvei, galera Que sorte, hein, mano Dei uma combada boa Eu joguei o bloco de madeira aqui Beleza, vamos pegar de volta Esse bloco de madeira Olha só, tem um cara ali na frente Eu tô quase sem vida E tem quantos players O cara foi pro fist, galera Olha o cara no fist, mano Puts Se ele me jogar uma flecha agora eu morro Olha a minha vida Tá, ok Vamos recuperar um pouco de vida E vamos tentar pegar esse cara aqui por trás Eu tenho que ver se ele não vai jogar flecha em mim O fist desse mapa aqui é bom Você tem uma visão geral de tudo O que é muito bom E se aquele cara me mandar uma flecha Eu tô morto Tá bom Tem um cara aqui embaixo, né Eu quero ver se eu mato ele Apesar de que eu tô quase sem vida Não Que bosta Eu devia ter esperado Eu tava sem vida Ele era Ele era o antepenúltimo cara Eu matei ele Que idiota Eu matei e morri Que bosta Que bosta Bom, beleza, galera Eu matei o cara E ele me matou Porque ele tinha colocado uma lava no meu pé E não deu tempo de eu colocar o balde d'água E aí eu matei ele Porque ele tava pegando fogo Por causa da minha espada Então, tipo Eu matei ele E eu morri ao mesmo tempo Foi meio estranho Porém, deu certo, galera Na verdade não deu certo Porque eu perdi, né Mas deu certo de matar o cara Mas eu morri também Então vamos jogar agora no mapa do Pac-Man Beleza Mapinha bem da hora aí Que a gente tem aqui no server E eu peguei o kit Do Enderman Pra fazer o seguinte, galera Quando der o tempo A gente vai lançar uma Ender Pearl Direto ali na cereja Vamos ver se já dá Não dá ainda Tá bom Faltam dois segundos Tudo bem Três, dois, um E vai lá Ender Pearl Eu errei a Ender Pearl, velho Eu errei a Ender Eu vou xingar Todo mundo Que apareceu na minha frente Nossa, eu vou Mano, eu vou matar tanta gente Por que tem lápis azul no meu pintar? Nossa, eu vou matar todo mundo Que tiver na... Morre, já morre, já morre Vai, uma porrada já era Nossa, eu tô muito puto, viado Eu errei a Ender Pearl, mano Que saco, cara Nossa, eu não acredito Que eu fiz isso, galera Eu tô muito bravo Sério, mano Pô, perdi a Ender Pearl Que bosta Tá bom, galera Agora eu tô bravão, mano Eu vou matar todo mundo Que apareceu na minha frente Falou, tchau, 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 tchau Morre, já morre, já morre Morre Morre, assim Dropa um Ender Pearl Dropa um Ender Pearl pra mim Dropa um Ender Pearl Dropa um Ender Pearl Beleza Valeu, cara Valeu, é nóis Até mais Agora eu acerto a Ender Pearl Ah, moleque Agora sim, galera Beleza Machadinho Vários itens bacanas Uma maçã dourada Esse XP aqui Beleza Tenho essa Bolinha de neve Também bem bacana Começo a maçã Vamos ver se eu consigo Matar aquele cara lá Errei Errei a bolinha de neve Caraca Eu não sei jogar Bolinha de neve Eu sou um lixo Na bolinha de neve É, deixa quieto, galera Melhor jogar flecha Mesmo que eu acho Que eu mato mais Beleza Tem essa calça Bem protegidona aqui Vamos ver Tá tendo uma treta ali Os caras estão se matando Meu Deus O que está acontecendo Um matou o outro Pegando fogo Toma flecha na cara Toma flecha na cara Mais uma Não vai dar pra acertar ele O cara entrou no buraco Beleza Olha lá o cara Agora eu acerto Ah, não, velho Eu tô um lixo hoje Eu tô um lixo de flechas E bolinhas de neve Hoje tá difícil, galera Hoje tá foda, hein Meu Deus Tá bom Vamos lá Vamos tentar ganhar do mesmo jeito, ok Não tô acertando aquelas flechas Mixes Que de vez em quando eu acerto, né Para Para de mirar em mim, caramba Você não vai matar, cara Você acha que vai matar, cara? Opa Vou, não vou Vou, não vou Vou, não vou Parou, parou de mirar Coloca o bloco aqui Continua, beleza Aí o cara me mata, tá ligado Nossa, eu fico muito puto Mas ok, galera Tamo no fist O cara mandou uma flecha ainda Ele tava de olho em mim Ok, tá Vamos ver se eu consigo matar aquele maluco ali Peguei bastante boneco de neve Falou, parça Agora eu não vou errar, né Morre Matei Nossa, cara Se eu tivesse errado aquele maluco ali Eu ia ficar muito puto, galera Bom Vamos ver se tem uma flecha por aqui Flecha Nada de flecha Tem diamante Não tem flecha? Sério? Bosta Pô Só a bolinha de neve Então o jeito vai ser jogar a bolinha de neve desses caras mesmo Olha lá na frente Ou Eu não tenho Ender Pro, né Se tivesse uma Ender Pro seria uma boa Bom, vamos tentar matar os dois caras ali com bolinha de neve Vai, bora Vamos lá Não vai acertar nunca essa bolinha de neve Eu sou um lixo Com bolinha de neve, galera Eu não sei usar a bolinha de neve Tá Deve ter um diamante ali que eu esqueci de pegar, né É bem provável Vou procurar esse diamante daqui a pouco Deixa eu ver se eu pego aquele baú Por que eu nunca consigo pegar esse baú aqui? Bora Beleza Agora peguei flecha Ok Vamos ver Um cara matou o outro Acertei o outro cara lá da desgraça Minha flechada não tá tão ruim assim hoje não, galera Só tô errando Ganhei Filha da mãe, tava de vida extra Safado Achei que eu já ia ganhar A gente tá mó feliz comemorando já Beleza O cara tá lá na frente, galera Vamos esperar ele passar ali, ó Lá vai Não deu certo É A ideia foi boa A ideia foi boa Vai, 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 vai Uhul É nóis, galera GG Ninguém aguenta Ninguém aguenta, mano Essa foi foda Agora eu me redimi Das flechadas escrotas que eu dei agora a pouco Beleza, galera Depois dessa vitória épica no mapa do Pac-Man Eu entrei no mapa do End Então vamos nessa Beleza Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida aqui Eu já escolhi o kit do Paladino É um kit que eu gosto bastante pra esse mapa Pra sair ruxando E ter uma resistência, uma defesa um pouquinho melhor Contra os inimigos, tá bom? Então eu já vou fazer o seguinte, galera Eu curto já ruxar Insanamente aqui Pra ilha do cara do meu lado O cara que tá aqui é um pouco azarado, né? Porque ele já vai tomar aqui, ó Uma porrada no meio da cara E vai morrer Não vai subir na torre, não Não vai subir na torre, não Não vai subir na torre, não Valeu Cadê os itens dele? Ah, ele tinha vida extra Que malandrão Ele vai aparecer aqui agora Tomou uma porrada por trás Já era Caiu Escorregou na banana Ok, agora Vamos tentar pegar esse cara que tá logo aqui, ó MLG certinho, beleza E vamos atrás dele, galera Joga ele pro lado Joga ele pro lado Falou Nossa, ele não caiu, não E tem outro cara aqui vindo Rapaz, escondei esse, beleza Deixa eu jogar ele pro lado Vou mandar uma flecha nesse Não, beleza Ele mandou pra trás Caraca, o maluco não morre, velho Matei Nossa, galera Que insano Até agora Já foi muito foda Beleza Eu queria pegar só essa massa dourada E comer rapidão Antes que apareça algum cara subindo dessa água Acho que eu consegui matar todo mundo Beleza Vamos continuar pra cá então Seguinte Seria bom O que que é essa lava aqui, cara? Seria bom se a gente conseguisse encontrar uma espada de pedra Que geralmente fica aqui Tá bom Não tem nenhuma aqui Então Azar é o nosso Pera aí Eu quero pegar essa massa dourada Quantos players vivos? Eu e mais três Tá bom Tem um cara parado ali na frente Tem espada de pedra aqui? Não tem, ok O cara tá vindo Nossa, o cara deu um pulo monstruoso Fica aí Fica aí, parça Fica aí, parça Beleza Matei Falta um cara Cadê o cara? Nossa, cara Que bagulho frenético, galera Que partida frenética Por isso que eu gosto do mapa do Andy É muito bom Tá, vamos subir aqui então Pra Ver se a gente consegue encontrar esse cara Ele acho que acabou de matar alguém É o Venomia Extreme Ah, o nome do cara, mano Beleza, galera Bom Pra lá ele não tá Eu acho que ele tá pra lá, hein Não sei não Tô sentindo que esse cara tá indo pro Fist Sei lá, hein Ou será que ele tá ali embaixo? Não, não tá não Tá ok Vamos pular pra cá Ele pode estar em cima de uma torre Se escondendo, né Porque não seria muito bacana Eu podia ir pro Fist, sinceramente Só que eu acabei de gastar todos os meus blocos Então não vai adiantar nada Bom, vamos caçar ele então, galera Pra pegar essa vitória Ok, eu tenho o bloco pra vir até aqui Cheguei aqui de boa Vamos comer um pão Cadê esse cara, meu? Aí, beleza Já tem ponte feita pra cá Não Nossa, que burro Por que eu me joguei ali? Que susto, caraca Tá, ali o cara Ele acabou de se Ué, por que ele se matou, velho? Hã? Ele atirou uma flecha pra cima E se matou GG, galera GG Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Falou